Você paga o CRLV digital, paga multas caso tenha, paga IPVA. Quando você vai emitir o CRLV digital, você é surpreendido por uma mensagem que diz assim licenciamento digital, acesso permitido, não. Por que foi emitido o CRLV digital? Eu me deparei com essa mensagem. Neste vídeo eu vou te falar 12 restrições que impedem emitir o CRLV digital mesmo que consta no sistema do DETRAN, ou licenciamento atualizado do respectivo ano. Ao tentar emitir o CRLV digital, você pode deparar com algumas mensagens similares como essas. Licenciamento digital, acesso permitido, não. Mais informações ou erro 600, existência de multativa exigível no RENAINF. Não será realizada até definição do DETRAN, bem como pendência 237, 600. Existência de multativa exigível no RENAINF TR 237, 600. E por aí vai. Jamie Marques, acabou as indicações que impede a emissão do meu documento de veículo? Não. Você pode deparar com mensagens semelhantes como o exemplo a seguir que pode aparecer assim. Licenciamento não emitido, erro 600. E assim sucessivamente. Em cada estado, o DETRAN apresenta uma mensagem diferente. Porém, todas têm o mesmo segmento. O que fazer quando eu me deparar com essa mensagem que se diz assim? Existência de multativa exigível no RENAINF não será realizada até a definição DENATRAN. Nesse caso, não há nada que se possa fazer, pois o sistema atualiza o licençamento anual automaticamente. Portanto, a melhor maneira é esperar. Jamie Marques, meu veículo não possui multas e não atualiza o CRLV, mesmo pago há dias. Se o veículo não possui multas ou se não for constatado nenhuma restrição como descrito a seguir, provavelmente esse veículo ficou mais de dois anos sem regularizar o documento e, por conta disso, o licenciamento digital encontra-se bloqueado ou desativado. Pode ser que essa anomalia reativa automaticamente, porém, a melhor forma a se fazer é procurar o DETRAN e relatar o ocorrido. Uma restrição rara, porém, existe, que é CRV divergente da BIM. O que fazer quando o CRV dá divergente? Caso o proprietário tenha feito o refinanciamento do veículo, é necessário atualizar o cadastro no DETRAN. Ou seja, você deverá realizar uma nova vistoria no automóvel e emitir um novo certificado de registro do veículo. Só depois desse processo você vai conseguir baixar o documento digital. Todas as restrições, exceto a que relaciona a multa RENAINF, precisa procurar o DETRAN e comunicar o ocorrido para eventual regularização. Só lembrando que quando paga a multa RENAINF junto com o licenciamento, é bem provável que caia a taxa de licenciamento primeiro no sistema e o sistema atualiza, para só depois sair do sistema a restrição de multa RENAINF que foi paga. Essa restrição de constatação de multa RENAINF no sistema, ela demora de 8 a 15 dias para sair do sistema, porém isso depende de estado e se aquele veículo tenha feito a regularização do documento todo ano consecutivo. O próximo vídeo que eu gravar, o título vai ser Por que paguei a taxa de licenciamento, multa RENAINF há 30 dias, 2 meses, 3 meses e até agora meu documento não atualizou? O próximo vídeo vai ser esse tema, beleza? Para demonstrar o que eu estou dizendo sobre documentos de veículo, quando está atualizado com acesso não permitido, eu vou acessar no sistema aqui uma placa de um veículo que o licenciamento está em dia, ou seja, o licenciamento está atualizado, porém o acesso não está permitido, por quê? É nítida a mensagem, acesso permitido? Não. Motivo? Existência de multa ativa exigível no RENAINF, não será realizada até definição Senatran. Essa consulta é feita no Detran de São Paulo, porém você pode deparar com mensagens semelhantes nos estados onde é permitido baixar o CRLV pelo site oficial do Detran. Jaime Marques, o documento está atualizado, acesso não permitido, vou mandar o documento para um despachante emitir o documento para mim, ele consegue? Não. Despachante nenhum consegue modificar esse sistema quando o acesso não está permitido, só quando o acesso está permitido que o despachante consegue emitir o documento. Se você quiser dar um pulo no Detran e ver com eles se eles conseguem atualizar para você, faça isso. Depois da nossa breve explicação, eu vou mostrar para vocês 12 restrições que impede baixar o CRLV digital, mesmo que o documento esteja atualizado no sistema do Detran. Vamos lá. Restrição por comunicação de venda. 2. Restrição de bloqueios diversos. 3. Chamamento de recal. 4. Pagamentos de multa RENAINF, que ainda não consta no sistema do Detran. 5. Débitos de IPVA. 6. Existência de débitos de pátio de veículo apreendido. Próxima restrição que impede baixar o licenciamento digital. Inspensão de GNV atrasada. Restrição por bloqueio de furto e roubo. Restrição tributária. Restrição judicial. Registro de óbito no sistema do Detran. E por último, veículo com dano classificado como de média monta. Essas foram as 12 restrições que impede baixar o licenciamento digital, mesmo que consta atualizado no sistema. Beleza? E para finalizar, se você enfrentar qualquer problema para baixar o seu licenciamento digital, sem essas restrições que eu acabei de falar, se você não consegue emitir o seu documento, estando no seu nome ou não, entre em contato conosco nesse telefone que aparece na sua tela, que nós emitimos o documento do seu veículo, ok? Espero que tenha gostado do vídeo e que o mesmo tenha esclarecido suas dúvidas. Se gostou, deixe o like. Também conto com a sua inscrição. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.